Nós temos na cidade de Lages, Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos. Constantemente há problemas, constantemente traz prejuízos para a comunidade. E um deles agora é os resultados da mamografia. Então se incentiva a mulher a fazer os testes, se cuidar, fazer todos os procedimentos. Mas quando faz o exame, ela não tem, de acordo com a lei que é 30 dias, ela não tem o resultado na mão para poder ver se tem algum mioma, se tem algum problema. E o que acontece? Ela fica ali sem dormir, estressada, porque não conseguiu receber aquele laudo, porque coloca a mão no seio, pode ter um nódulo e ela fica muito preocupada. E aí começa a trazer patologias, doenças pela preocupação. E aqui eu quero colocar um caso. Com muitas dores, na mama esquerda, Marilise Aparecida realizou o exame de mamografia no dia 26 de julho deste ano. Foi informada que o resultado, o laudo, seria entregue em 30 dias. Passando o prazo, o setor responsável do hospital, Tereza Ramos, alegou que demoraria mais um mês, já que o filme utilizado na revelação estava em falta. Faltava material. Pois bem, depois a desculpa era que já tinha o filme, mas a grande demanda atrasou o processo e a previsão de entrega era depois do dia 20 de outubro. Então ela fez o exame 26 de julho, com dor, estressada, não conseguindo dormir, preocupada se ela vai ampliar uma possível doença. E aí o hospital, Tereza Ramos, não tem estrutura, não faz o dever de casa, não abriu ainda a nova ala por completo, prejudicando o povo, prejudicando as pessoas. E aí, governador Carlos Moisés, nós precisamos de uma ação, nós precisamos de uma atitude, porque é muito bonito chegar em cada região e distribuir dinheiro aqui, distribuir dinheiro ali, parabéns. Muito bom, nós queremos que assim o Estado faça a sua parte, o seu dever. Mas quando se trata de saúde, de um exame, de mamografia, a pessoa está com dor, está preocupada. E aí, é desculpa? É desculpa. Então, inoperância do Estado se faz presente, e não é na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, num hospital tão importante, tão estratégico, para Santa Catarina, que é o Hospital Tereza Ramos, lá em Laje. Então, atenção, secretário André Mota, tenha um olhar, eu sei que a V. Exª é um grande gestor, já tive algumas participações com a V. Exª lá no hospital, mas depois, deputado Kennedy Nunes, me colocaram para o lado, estão fazendo politicagem, politicagem barata, de, quando vai lá, não convida o deputado que é da cidade, que cobra a nova ala, que cobra as melhorias, mas não é uma cobrança irracional, não é uma cobrança ácida, é uma cobrança agregativa, que quer colaborar, quer colaborar. Então, façam o dever de casa.